Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa, há um mês no cargo, há um mês fazendo revolução, há um mês querendo que realmente a imagem do Tribunal de Contas chegue de outra maneira, de uma maneira correta, de uma maneira precisa, a todos os que fazem, a toda a sociedade, de um modo geral, entenda o que é. O que é o Tribunal de Contas? Hoje eu ouvi alguém perguntar assim, o Tribunal de Contas está ligado ao Executivo? Essa foi uma pergunta, responda, presidente, por favor. Não, não, claro que não. O Tribunal de Contas tem a independência, tanto financeira como administrativa, ele é um órgão técnico que assessora a Assembleia Legislativa e tem o dever constitucional de zelar pela fiscalização do erário público. Essa é a principal função. É a principal. Bom, a outra coisa que eu ouvi também, no programa de rádio que você foi, foi o espanto do apresentador, quando você disse que os funcionários do Tribunal de Contas eram 600 e que a sociedade achava que ali era o maior cabide de emprego da história de Alagoas. 3 mil, né? Falaram em 6 mil? 3 mil. 3 mil. No mínimo 3 mil, quer dizer, um negócio incrível. Não é? E aí? Foi bom, porque a gente derimiu dúvidas, né? Primeiro, a dúvida que estava pairando com relação a que o Tribunal de Contas tinha aprovado as contas do Estado, que depois tinha pedido para rever, e já estava dizendo que estava reprovando as contas do governo anterior. Então, se trata disso. Não foi analisado nenhuma prestação de contas. E é por não ter sido analisado que nós entramos no processo de administrativamente fazer um ofício, a partir da nossa chegada à presidência do Tribunal em janeiro, de solicitar administrativamente a nova mesa diretora que entenda que foi um ato falho da Assembleia, que esse ato não tenha a menor sustentação jurídica, que a prestação de contas só pode ser analisada a partir do momento que existe o parecer técnico do Tribunal. Isso não é nem uma lei ordinária, é constitucional. Perfeito! O que me deixa, assim, abismado, triste, é com a indagação do nosso França Moura, mas isso acontece em algum lugar. Ah, em Alagoas, está acontecendo. Primeiro, você tem uma prestação de contas que está entregue ao Tribunal de Contas, depois você tira uma cópia dessa prestação de contas em caminho para a Assembleia. A Assembleia, por outro lado, vai nessa linha de uma aprovação sem o parecer técnico, quer dizer, é uma coisa completamente fora de uma formatação jurídica, de uma coisa, de uma normalidade, de um processo de equilíbrio de força dos poderes, com relação ao respeito, mas cada um com suas atribuições. E essa foi quebrada, essas atribuições. Tirou a função do Tribunal. Tirou a função do Tribunal. E nós não podemos admitir de forma alguma esse tipo de atitude. Mas acredito eu, não tenho a menor dúvida, e o novo presidente, o deputado Luiz Dantos, vai ter toda a sensibilidade de entender isso, levar para os seus pares, lá para os novos deputados, que possa cancelar esses decretos, que a gente administrativamente possa resolver. Nós não podemos, o Estado de Alagoas não está se permitindo mais perder tempo. Nós não podemos perder tempo em demanda judicial. Nós não podemos perder tempo que a sociedade exige que a Assembleia faça seu trabalho, que o Tribunal de Contas faça seu trabalho, que o Executivo faça seu trabalho, o Ministério, por cada um na sua função. Então, essa informalidade, mas ao mesmo tempo querendo que haja um entendimento da Assembleia, possa trazer isso, um resultado positivo, e nós podemos, como Tribunal de Contas, cumprir o nosso papel. Aí sim, a Assembleia analisa o parecer, aprova ou desaprova, que é o papel dela. Mas sem o parecer técnico, infelizmente, é inconstitucional, e ela é, de uma forma, até agressiva para a sociedade, no tipo de aprovação dessa forma. Inclusive, eu queria até colocar, repisar um pouco esse assunto, para colocar para a sociedade, porque houve quem achasse que o Tribunal de Contas havia feito a análise, ou havia enviado para a Assembleia, com as análises feitas, não gostou, achou que não estava bom, e trouxe de volta para emendar um erro dele no Tribunal. Quando isso não aconteceu, sequer passou pelo Tribunal. De forma alguma. As prestações de contas se encontram no Tribunal, e o discurso que foi dado, ele não... Primeiro, o Tribunal não tem o prazo, ele é o prazo que efetivamente se cedeu, teve possibilidade de fazer análise. Mesmo assim, existe um prazo constitucional, que não foi cumprido, não por culpa só do Tribunal. Acho que o Tribunal tem meia culpa, podia ser mais pressionar com mais força. Mas existe, até hoje, existe diligência que são realizadas no governo atual, sobre falta de documentos que deveriam ter sido enviados das contas de 2012, 2013. Então, é uma coisa que... Sem documento você não pode dar um... Sem documento você não pode, até para você ser justo, você só pode ser justo, com a total prestação de contas, com os documentos necessários, para que possa a análise dos técnicos, dos conselheiros, do Ministério Público, ser perfeita e ser justa, que é o mais importante. Muito bem. Agora, a anulação desses decretos, isso aí vai exigir uma ação muito rápida do Tribunal de Contas, até para não prejudicar o governo atual. Não, mas, Geraldo, não interfere. Não interfere. As contas do governo atual, ela não interfere, que, na verdade, está entrando agora, e só vai prestar conta, na verdade, 30 de abril de 2016. Tudo bem. Mas isso aí, a não aprovação das contas do governo anterior, não coloca, por exemplo, o governo inábil para financiar essa coisa parecida, não? Não, não. A análise, ela é dividida em gestão. Em gestão. A gestão anterior, a gestão agora, é outra gestão. Os problemas, se tem problema, se for detectado, ela terá que ser assumida pela gestão anterior. Muito bem. Se não tiver problema, ótimo. Bom, o governo, sim, que está se colocando que há alguns tipos de problemas com relação a valores deixados, efetivamente, que também o Tribunal de Contas, obviamente, vai analisar isso de forma, não, vamos dizer assim, política, mas técnica. E a coisa vai sair, realmente, com parecer técnico. Muito bom. Agora, veja bem, eu sei que você tem, assim, uma aspiração incrível lá dentro, no sentido de organizar a parte efetiva do tribunal. uma parte efetiva que está precisando de gente e que tem gente se aposentando e por aí vai. E você já falou sobre a necessidade de fazer o concurso público. Como é que você está pensando nisso? Não, o concurso público já está na minha cabeça completamente definido. O concurso público vai existir. Eu espero que até julho ele seja finalizado. Ele já, hoje, já saiu no Diário Oficial a portaria com relação à comissão desse concurso, que é o conselheiro Anselmo Brito, o nosso procurador do Ministério Público, o Ricardo Chinais. Nós temos o Valte Oliveira, que é o nosso diretor técnico, que teve uma gestão de oito anos de governo, fazendo mais de dezenas de concursos. Nós temos também o presidente do Sindicato do Tribunal de Contas, para fortalecer cada vez mais a credibilidade e a consistência daquelas pessoas com relação à seriedade do concurso. A única impossibilidade que eu tenho agora, momentaneamente, é de mencionar o que eu posso admitir de funcionários em cada área. Porque existe realmente a lei de responsabilidade fiscal e nós temos que, obviamente, também como órgão controlador, cumpri-la. Claro. E também a possibilidade de como nós vamos desonerar o nosso gasto pessoal. Tudo isso está sendo muito rápido, porque nós temos apenas um mês na gestão. E essa análise, para não perder tempo, eu estou optando e pedir para essa comissão fazer um tipo de edital onde nós vamos fazer um concurso, deixar ele totalmente realizado no sentido de que a partir do momento que vai abrindo esse espaço com relação ao gasto pessoal, eu vou chamando pessoas. Abri o espaço através de aposentadorias, por exemplo. Aposentadorias. Mas o que eu posso é a arrecadação do Estado é muito importante para a gente. Então, são esses espaços que existem na lei que nós vamos esperar e vamos acreditar. A outra é devolver o orçamento do Ministério Público de Contas que se encontra hoje dentro do orçamento do Tribunal. devolver para onde de direito que é do Ministério Público de Contas. Eu devolvendo para o Executivo para onde ele sempre foi dirigido através do recebimento normal, igual o Ministério Público do Estadual, receber os duodécimos referentes às suas despesas. Para mim, é muito importante esse retorno. Já conversei informalmente com o governador, mas pedi formalmente uma reunião com ele e mostrar que essa passagem dos gastos do Ministério Público para o Tribunal ela não está nem legalizada porque ela não teve uma lei específica para fazer isso. Então, como não tem a lei eu quero realmente devolver porque o Ministério Público quer, o Tribunal de Contas quer e, na verdade, para o Executivo não muda nada. Perfeito. É uma questão de ação. Todos os atores ganham. Não tem nenhum perdedor. Eu acho que é uma questão só de formalização. Perfeitamente. E de conversa. Claro. Agora, na questão do concurso público eu queria colocar um negócio aqui muito interessante baseado no que você quer fazer. Na verdade, você quer fazer uma reserva técnica. Sim. Mas esse concurso ele vai colocar na reserva técnica o organograma que você quer. Ou seja, o número de vagas que você vai precisar no decorrer de quatro anos. Eu não posso, eu não posso, me parece que juridicamente eu não posso definir o número de vagas. Mas você pode definir os cargos. Eu posso definir os cargos. Exatamente. Cada cargo, aliás, a necessidade é todos os cargos. Pois é. Pois é. Então, a dificuldade é só depois abrir espaço para que quem tem mais necessidade e maior número, quem tem menor as prioridades, acudo o espaço que eu possa ter. Muito bem. mas isso modifica a imagem interna do Tribunal de Contas sobremaneira. Olha, Geraldo, sem dúvida, porque nós temos uma experiência dentro da própria casa, quando eu tive a oportunidade de ser o presidente da comissão de concurso, onde entraram os sete procuradores do Ministério Público de Contas, os três auditores do Tribunal de Contas, mais dois técnicos da área de tecnologia da informática. Então, o que aconteceu? Esse concurso, ele deu sangue novo. Você sente uma mudança do tribunal com relação ao equilíbrio que existia, que não existia, mas que está existindo. Muito bem. Porque a gente tinha falta daqueles setores. Infelizmente, na época, os auditores, faleceu o auditor Carlos Moura, nós ficamos sem nenhum auditor, e depois a aposentadoria do doutor Murilo Mendes. Perfeito. Então, ficamos nas duas áreas sem ninguém. Então, o concurso, onde preencheu essas vagas, ele se mostrou eficiente, não tivemos nenhum problema, graças a Deus, e mostrou o seguinte, dentro do próprio tribunal, um equilíbrio das pessoas que tiveram que estudar para passar no concurso e estar disposto a ajudar o tribunal de todas as formas. Então, essas pessoas, geral, estão sendo muito importantes para o tribunal. Veja bem, existe um outro assunto que pelos anos que eu conheço você, eu sei que você é fã incondicional, que é a questão da desburocratização. E eu pergunto a você, como é que estão os seus planos dentro do tribunal no sentido de encontrar a racionalização do trabalho, a desburocratização, o controle das ações do tribunal de uma maneira mais moderna, mais informática e por aí vai? Olha, geral, está sendo de uma forma que eu acho gradual, mas progressista. Ela está sendo discutida por todas as diretorias, nós vemos os problemas pontuais e, ao mesmo tempo, fazendo um casamento de integração com relação como é que um pode ajudar o outro e o entendimento que tem que existir numa mudança cultural. Este é o grande problema do tribunal hoje, é que as pessoas que estão naquele momento, naquelas funções, se acham que não tem que mudar absolutamente nada. Mas eu estou trazendo para a pauta pelo convencimento, eu vou lutar pelo convencimento a vida inteira. Jamais eu quero ter que fazer alguma coisa, como se chama no popular, uma chave de galão. não é essa a minha cabeça, não funciona desse jeito. Ele precisa que cada setor entenda e eu vou forçar e vou discutir exaustivamente com todos daquele setor, mostrar esse modelo está funcionando. Perfeitamente. Se não estiver funcionando, não é a minha... Eu vou oferecer uma proposta que eu acho que é uma obrigação minha, mas não quer dizer que a minha proposta seja a definitiva. Eu aceito proposta de qualquer um daquele setor, até porque ele tem mais competência do que eu de fornecer essa proposta, porque ele está na ponta do problema. Com certeza. Mas eu, por obrigação e para fomentar a discussão, eu ofereço uma alternativa de melhora. Eu entendo isso aqui. Por quê? Porque eu tive, graças a Deus, a possibilidade de passar sete anos na modernização dos tribunais de contas. E isso, eu aprendi muito. Foi a melhor escola que eu tive para ajudar o Tribunal de Contas de Alagoas. Mas você não deixou aquela famosa Associação dos Tribunais de Contas da América Latina? Não, não. Continuo nela porque ela está me trazendo outros áreas, não só do Brasil, mas também da América do Sul. Perfeitamente. E isso, isso para a gente é uma integração. Estou eu fazendo agora, já pedi o TCU o ano passado, não consegui fazer a inscrição, mas nós vamos também nos associar ao OLACEF, que é a Organização dos Tribunais da Europa. E nosso tribunal vai participar disso aí. E temos o privilégio hoje do presidente da OLACEF ser o presidente do Tribunal de Contas da União. Muito bom. Então, isso favorece os tribunais de contas como um todo, o Brasil como um todo. E, obviamente, como eu sou otimista e acredito na gente ter um tribunal de excelência, eu quero participar disso. Muito bom. Bom, eu não preciso nem dizer o quanto eu quero agradecer você ter vindo esse programa e, sem dúvida alguma, a gente vai fazendo programas periódicos. Agora, há uma coisa que eu quero falar aqui de público. Não é fácil, mas vamos fazer o Almoçando com a Notícia, você liderando, com os conselheiros, se não for com os conselheiros, com os diretores, mas vamos aproveitar o Almoçando com a Notícia com uma hora e meia no formador de opinião para mostrar em todos os setores como é o Tribunal de Contas. Sem dúvida, já está aceito a proposta. Depois do Carnaval, claro. Depois do Carnaval, que ninguém é de ferro. Claro. Agora, vamos convidar, eu acho que vamos fazer esse almoço com todos os conselheiros, cada um poder exprimir e mostrar para você essa união, essa possibilidade que o Tribunal está tendo neste momento, com toda essa perspectiva de uma mudança cultural para o Estado de Alagoas, que é muito importante para o momento que a gente está vivendo. Aproveito nesse finalzinho de programa, todo mundo já sabe, mas eu aproveito para dizer obrigado pela confiança que você depositou em mim e me fazer um diretor de comunicação desse Tribunal. É uma honra, um orgulho muito grande para quem está na fase da vida que eu estou. Muito obrigado. eu não fiz nada menos, nada mais, do que buscar nos meios de comunicações do Estado de Alagoas as pessoas que podem mais me ajudar. então é essa visão que nós temos e nessa visão eu tenho certeza que pela experiência de vida que a gente vai tendo nos meus 59 anos eu aprendi alguma coisa e você tem que buscar sempre aquelas melhores pessoas cada um até onde você ou você não conhece ou conhece pouco. É verdade. Então eu estou buscando e você é uma pessoa que pode trazer tanto para o Tribunal mas como para o Estado de Alagoas essa comunicação eficiente e trazer para todos uma possibilidade da sociedade entender que nós precisamos melhorar e a sociedade vai entender isso eu não tenho menor dúvida. Muito obrigado obrigado mesmo obrigado a vocês que estiveram conosco até agora até amanhã se Deus quiser com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara ele mandou dizer que quer como eu acredito nele o nosso encontro está marcado. Até lá gente.